Jogou o maneirão pra cima Ah, dá de sacanagem, velho Ele fez aquela paradinha que a gente fazia lá no manová E aí, meus tabacodinhos Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal Como é que você tá? Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo gostosinho no azeite Eu tava meio sumido esses dias, mas é por coisa boa Aguarde Então antes de mais nada, já vai deixando o teu like Já se inscreve, ó Ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade aqui Hoje a gente vai ver uma parada embaçada Biel Salles tocando forró Essa é nova Pra quem não sabe, Biel é um batera de worship, meu parceiro E será que este uma aprontou, Senhor Jesus? Me diga, não, me diga Eu tô até com medo Mas eu vou soltar a vinheta Enquanto isso, vocês já vão se inscrevendo Já vai atacando dados Ouça, amor Vamos nessa Vai ser feito pela Loteria Federal Só bora, meu parceiro Agora eu não quero saber de nada Biel Salles Dá-lhe play, meu filho 500 graus 500 graus Meu parceiro Ixi, já tô até com medo, Senhor A gente tinha feito do Thales Tocando em groove Agora eu quero ver Ixi, lascou Quero ver o homem jogando forrózinho pra cima, meu filho Quero só ver E aí E aí É não forró É 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 Meu parceiro, o Biel Sábio não existe não, meu filho, peraí. É a promessa de ver. É a promessa. Quero ver o boa hobby. Bora, joga logo essa pisadinha para cima. Toma, meu parceiro. Minha. Ah, meu parceiro, vou perder meu emprego. Jogou o baneirão para cima. Ah, dá de sacanagem, velho. Ele fez aquela paradinha que a gente fazia lá no manovato. Eu passei isso aqui. Toma esse swing, meu filho. Oi, ó. Oi, oi. Toma. Sendo batizado e dando gló. Biel Sábio jogou o forrozinho para cima, viu? Não deveu nada para ninguém, meu parceiro. Ô, Biel, vou falar um negócio, viu? Já sai desse lance de WorldChip, já, né? Já entra numa banda de fogo, ô, macho. Sai do negócio de fogo. E o bagulho do hoje, eu vou... Não, não, você não faz... Ô, Biel, não faz isso não, macho. O que vai ter de gente perdendo emprego quando esse homem fizer o... Nossa, não, não faz isso não. Briga no chip mesmo aí. Tá tudo certo. Ó, ó, não quero briga com ninguém, Biel. Ô, pelo amor de Deus, é um assinador. Teria de gente desempregado. Nossa, não, cara, nem pensava. Nossa, não, não faz isso não. Tá tudo certo. Eu vou destruí-lo. Meu Deus do céu. Caio. Eu vou destruí-lo. Nossa, essa aplicação... Baixo essa aplicação aqui. Foi. Vou tirar essa... Pra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Um flam, véi. Nossa, muito legal demais. Você tá maluco. Ó. Relaxa agora, olha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eita, Biel, olha Já tô com um ron-ton-ton aqui, macho, olha Falta colocar um ron-ton-ton No setup, Biel Vou mandar um Pera aí, Biel Pera aí, eu já ia falar que eu ia mandar um ron-ton-ton Pra você, meu parceiro, mas não vou não Não vou não, senão o que vai ter de jeito Perdendo emprego, até ele Não, eu tô com medo de perder meu emprego, Biel Faça isso comigo não, macho Tem conta pra pagar, macho, vai nessa Uh Uh Por esse poder Toma Eu não dava certo não, meu parceiro Um porrozinho desse na igreja já tava assim, ó Olha, olha Um, dois, pra Olha, eu já tava aqui, ó Olha Não dá certo não, meu parceiro Se a minha mulher ouviu um negócio desse, eu ia não, mano Eu tô brincando Vai nessa Mas não ia dar certo não Um porrozinho desse comigo não ia dar certo não Já tava ela dançando, rebolando de um lado pro outro, mano Ups Olha Se brincar, eu metia, tá um piseirinho, meu parceiro Olha, só a dancinha do piseiro, olha Olha, dois pra lá, dois pra cá Você tá doido Aí pediu tudo Caramba, eu nasci pra ver Biel tocando forró, meu parceiro Olha O prato não deu chip, ele lascando doce no fogo Os prato não deu chip, eu acho deu chip, aí tá viagem, né Não, mano Tá ligueiro na aplicação, vamos passar Já achou umas notas na caixa aí, meu Tem mais? Vou falar mais o que, macho? Não, me diga Tenho que falar mais não, mano Agora eu quero que vocês digam o que vocês acharam do Biel tocando forró Eu nasci pra ver o Biel tocando forró E aí? Fala tu, gostou, não gostou? Deixa aqui o teu comentário Se tem alguém que é do chip, aí a galera tá tocando piseiro Tá fazendo um negocinho aí diferente Manda pra nós, pra nós tá reagindo aqui, macho Cheiro Até o próximo vídeo Tava com o Dinho, tamo junto Obrigado pela sua audiência aqui, tá? Cheiro Fui